Fala galera, beleza? Seguinte família, começando aqui mais um vídeo de airdrop aqui no canal, certo? No vídeo de hoje, galera, vamos falar do possível airdrop da Metamask, certo galera? Muito já se fala há muito tempo dentro do mercado de criptomoedas sobre um possível airdrop da Metamask, certo? Então hoje eu vou ensinar vocês aqui a fazer o processo de interação com a Metamask, certo? Para poder ficar elegível para um possível airdrop. Tem muita gente que já conhece a Metamask, já utiliza a Metamask. Metamask é a carteira de criptomoedas mais utilizada do mundo, tá? Para quem não sabe o que é uma carteira de criptomoedas, por exemplo, a Metamask é uma carteira de cripto descentralizada, certo galera? Quer uma carteira de cripto descentralizada, por exemplo, eu quero fazer a minha própria custódia das minhas criptomoedas. Eu não quero que ninguém tenha acesso e nem permissão de movimentar minhas criptomoedas além de mim, certo? Então eu vou usar uma carteira descentralizada para poder fazer isso. Existem dois tipos de carteira, a carteira física e a carteira digital. A Metamask se encaixa na categoria de carteira descentralizada digital, certo? Você que quer movimentar suas próprias criptomoedas sem ter ninguém por trás, ninguém saber o que você está fazendo, você utiliza a Metamask, certo? Ela é a carteira digital mais utilizada do mundo cripto, certo? E por isso, caso venha a acontecer um airdrop da Metamask, um airdrop de tokens da Metamask, que muito já se fala no mercado há muito tempo, com certeza vai ser um dos maiores airdrops do mundo das criptomoedas, certo? Vai ser um airdrop que vai chegar e com certeza vai entrar aí no top 10 dos maiores airdrops do mundo das criptomoedas, ao lado do airdrop da Arbitrum, da Uniswap, da Didiques, da Enzi, entre outros, certo? Então, bora lá aprender sobre esse passo a passo de interação com a rede. Mas antes, vou pedir, caso você goste do vídeo, deixa aquele like aí, metinha para esse vídeo aí. 150 likes e no mínimo mil visualizações para na semana que vem ter outro airdrop aqui para vocês, certo? Então, como é que você pode me ajudar a bater essa meta? Primeiro, deixando o seu like, certo? Quanto mais likes vocês derem, mais próximo dos 150 likes a gente chega, deixando um comentário. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser um ponto, pode ser um emoticon, qualquer coisa. O que importa para o YouTube é que você deixe um comentário. Quando você deixa um comentário nos vídeos, o YouTube entende que o vídeo foi bom e entrega esse vídeo para outras pessoas. Assim, você me ajuda no engajamento, certo? Você me ajuda no engajamento porque meu canal vai crescendo, vai chegando para mais pessoas. E eu ajudo vocês aqui com conteúdo gratuito, de qualidade, para colocar dinheiro no seu bolso, fechou? Então, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal caso você não for inscrito. Aqui já passamos vários airdrops, o da Arbiton, ZK5, Lens, esqueci até qual foi o último na semana passada, Layer Zero também está vindo por aí, certo? Então, você vai gostar bastante do conteúdo que eu trago aqui, tenho certeza que vai ajudar você. E sempre posto aqui um ponto de vista imparcial sobre os assuntos do mundo cripto, beleza? Então, se inscreve aí, deixa um comentário. Me segue no Instagram também, brunocos.019. O link de Instagram está na descrição. Já falei muito aqui, vocês estão ficando cansados, bora para o vídeo, certo? Então, vamos lá, galera. O que você precisa, primeiramente, aqui para poder participar desse airdrop? Meio óbvio, mas precisamos dizer, né? Para quem é completamente leigo, precisa de uma carteira Metamask para poder interagir com a Metamask, certo? Caso você não tenha uma carteira Metamask para poder fazer o processo de interação, como você consegue uma? Primeiramente, você vai abrir aqui uma aba do Chrome e vai digitar na sua aba do Chrome, extensão Metamask. Digitou a extensão Metamask, vai aparecer aqui algumas coisas que para você, você vai procurar aqui, ó. Metamask.io, download Metamask, blockchain, wallet, app, browser. Vai clicar, certo? E vai ser direcionado aqui para uma página onde você vai poder baixar a extensão da carteira Metamask no seu Google Chrome, certo, galera? Aqui vai ter a opção aqui, Chrome, iOS, Android, não sei o quê. Você vai clicar aqui, install Metamask for Chrome, certo? Ao clicar em instalar Metamask for Chrome, vai ser adicionado aqui uma extensão aqui no seu navegador, certo? Extensão adicionada, galera, qual é o próximo passo? É criar uma carteira na Metamask, caso seja o seu primeiro contato com a Meta, certo? Você vai clicar, vai fazer o passo a passo que vai aparecer quando você clicar aqui no ícone da raposinha que fica aqui em cima na aba de extensão, certo? E aí, galera, o que você vai fazer? Você vai seguir o passo a passo, vai colocar uma senha, colocou sua senha, passa para a próxima etapa. Na próxima etapa vai aparecer para você 12 palavras-chave, certo, galera? Essas palavras-chave são acesso à sua carteira Metamask e você não pode perder de jeito nenhum essas palavras. Porque uma vez que você perde a palavra-chave da sua carteira Metamask, caso você não se lembre depois dessas palavras-chave, você perde para sempre o acesso à sua carteira. Então é importante que você não perca essas 12 palavras, que você tenha essas 12 palavras salvas em algum lugar, certo? Tira uma foto, bate um print da tela, anota em um caderninho para você não se esquecer e nunca perder o acesso à sua carteira Metamask, certo? Então é essencial que você guarde o acesso a essas 12 palavras. Perdeu o acesso a essas 12 palavras? Perdeu para sempre o acesso à sua carteira e todo o dinheiro que venha a ter lá dentro, caso tenha algo depositado, fechou? Fez tudo isso, galera. Próximo passo é o seguinte. Após você terminar todo esse processo aí, vai aparecer para você, você vai estar aqui, por exemplo, você vai estar nessa página aqui da sua Metamask. My Nente aqui do Ethereum, aqui a Coach, não sei o que e tal. E aqui o seu vai estar zerado, porque provavelmente você não vai ter dinheiro na Metamask. Após tudo isso que acontecer, galera, o que você vai fazer? Você vai acessar o site chainlist.org. O link para esse site está aqui na descrição do vídeo, certo? Você vai acessar o site chainlist.org. Acessou esse site, galera? Você vai conectar a sua Metamask a esse site. A minha Metamask já está conectada, como vocês podem ver aqui. Está vendo aqui onde eu estou passando a minha setinha aqui, meu mouse? Aqui minha Metamask já está conectada. De vocês não vai estar conectada. Vai ter um botão aqui onde eu estou passando aqui meu mouse. Vocês vão clicar nesse botão. Vai aparecer para vocês autorizar a conexão da sua Metamask com o site chainlist.org. Você vai autorizar. Assim que você autorizou, galera, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Arbitrum One, certo? Em Arbitrum One, galera, você vai clicar aqui em Adicionar na Metamask. Aí é ADD to Metamask, certo? Você vai clicar nesse botão e vai ser adicionado a rede Arbitrum One na sua Metamask, certo? Na minha Metamask que já tem, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui a Minent do Ethereum, ZK5, ZK5, Polygon Minent, Arbitrum One, que é essa rede aqui, certo? Adicionou essa rede? Adicionou essa rede à sua carteira, galera? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, vai abrir aqui a Metamask de novo. Vai aparecer aqui a Minent do Ethereum. Você vai clicar aqui, galera, e vai ter aqui a opção Arbitrum One para você poder selecionar. Vai selecionar a rede aqui, Arbitrum One, certo? E o saldo de vocês provavelmente vai estar zerado também, porque como eu falei, vocês não mandaram dinheiro nenhum para a Metamask. Então, obviamente, vocês não vão ter dinheiro lá dentro. Eu tenho 20 dólares, porque já tinha 20 dólares aqui de outras transações que eu havia feito, certo? Dentro dessa rede, eu tenho 20 dólares aqui e o seu saldo vai estar zerado. O que você precisa fazer inicialmente para dar prosseguimento a esse Airdrop? Enviar um saldo para dentro da rede da Arbitrum, certo, galera? Esse saldo que você está mandando, ele vai ser para quê? Para poder fazer o processo de interação, certo? E após o processo de interação que você vai fazer, você vai utilizar aí esse saldo para pagar taxas e coisas do tipo, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar, vai vir aqui em A Coach, que você tem aqui, e vai copiar. Está vendo aqui? Eu venho aqui em cima que aparece Copiar para a área de transferência. Eu vou clicar aqui, certo? E aí eu vou acessar a minha corretora. No caso aqui, minha corretora é a Bybit. Vocês vão acessar aí a corretora que vocês utilizam na casa de vocês, seja Bybit, Binance, qualquer uma outra, certo? E você vai procurar, tipo, você procurar não, né? Você vai acessar a corretora, você vai comprar um pouco de token ETH, certo? Compra aí uns 20, 25 dólares de ETH. Depois, o que sobrar dessa operação, você pode mandar de volta para dentro da sua corretora, certo? Vai sobrar um saldo de ETH, você não vai gastar todo o ETH que você vai mandar para cá. Então, você vai conseguir sacar de volta para a sua corretora novamente, fechou? Comprou aí o seu ETH na corretora, uns 25 dólares pelo menos. Aí você vai vir aqui no campo de busca da sua corretora, certo? Vai procurar pelo token ETH na sua conta Spot. Você vai procurar pelo token ETH. Achou o token ETH, galera, você vai vir aqui, tem aqui algumas opções. Depósito, sacar, transferir, trade, reembolso, empréstimo. Enfim, você vai clicar aqui em sacar. Clicou em sacar, galera, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, endereço da carteira. Você vai colar aquele endereço que você copiou lá na sua Metamask. Lembra que a gente copiou o endereço? Você vai colar, certo? Colou o endereço, galera, você vai vir aqui em tipo de chain, certo? Qual rede você vai usar para enviar seus tokens. No caso aqui, a gente está usando a rede da árbitro. Você lembra que aqui no chainlist.org a gente adicionou a rede da árbitro? Então, no caso aqui, a gente vai utilizar a rede da árbitro, certo? A gente vai selecionar aqui a árbitro 1. Então, selecionou a rede da árbitro. Aqui, a gente vai colocar aqui o valor de ETH que a gente comprou. Por exemplo, comprou 0.02 ETH. Vai clicar em enviar. Os seus fundos vão ser enviados da sua corretora, certo? Lá para a sua Metamask, certo? Assim que o seu fundo cair aqui na sua Metamask, aí vai começar a aparecer aqui o valor em ETH que você tem. Manda aí pelo menos 0.02 ETH para cá, certo? Sei lá, alguma coisa do tipo assim. Aí vai aparecer aqui o valor em ETH que você tem, certo? Após aparecer esse valor, galera, a gente pode ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo, Bruno? Você vai abrir aqui a sua Metamask. Metamask aberto. Você vai clicar aqui em portfólio site. Clicou em portfólio site, galera, você vai ser jogado para essa página aqui da Metamask. Que é essa página aqui onde a gente vai fazer o processo de interação com a Metamask, certo? Caiu nessa página aqui, galera. O que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui no campo de swap, certo? Campo de swap. Vai clicar aqui em swap. Fechou. Na rede da Arbitrum, tá, galera? Lembrando bem aqui, a gente tem que estar conectado aqui na rede da Arbitrum. Não pode ser a rede do ETH, tem que ser a rede da Arbitrum para a gente poder pagar taxas mais baratas, certo? Conectado aqui na rede da Arbitrum, fechou? Aqui, vai ter várias redes aqui. A gente vai estar na rede da Arbitrum. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai trocar um pouco daquele ETH que a gente comprou por algum outro token, certo? Então, por exemplo, eu vou trocar aqui. Eu tenho 0.011 de ETH. Eu vou trocar aqui 0.05... Opa! 1... Não, 0.05... 0.05... Ué? Não está indo. 0.1... 0.5... 0.1... Ah, tá, galera. Está aparecendo aqui meu saldo em real. Calma aí, deixa eu converter meu saldo para BRL, para dólar. Aqui, ó, eu vou clicar aqui e vai aparecer aqui, ó, meu saldo, certo? Aqui, ó, eu vou converter aqui 0.04 do ETH que eu tenho, certo? 0.04. Eu vou converter para algum outro token, certo? No caso aqui, galera, eu vou converter para o SDC, que é uma espécie de moeda pareada ao dólar, certo? Então, eu vou converter aqui para o SDC, fechou? Eu vou clicar aqui nesse... Aqui vai aparecer algumas opções aqui, tá, nananã? Deixa tudo assim, certinho, bonitinho. Eu vou clicar aqui, ó, galera. Em Get, não sei o que aqui. Cliquei aqui. Vai aparecer aqui, ó. Eu vou transformar 7,30 dólares de ETH em 7 dólares em 24 de USDC, certo? Eu vou perder aqui 0.06 centavos de dólar aqui nessa transação e vou pagar uma taxa de 0.26 centavos de dólar, certo? Vou clicar em Swap. Vai aparecer aqui na minha MetaMask para me autorizar essa transação que eu estou fazendo. Aqui, ó. O gás aumentou um pouquinho. 0.59, certo? Vou clicar aqui em Aceitar. Transação submetida. Transação confirmada. Fechou. Vamos olhar aqui no scan deles aqui, ó. Já foi, já. A transação foi confirmada aqui, ó. Recebi 7 dólares e 24 aqui de USDC na minha conta, certo? E vamos dar uma olhada aqui, ó, na minha conta a partir de agora aqui. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na minha conta aqui, ó. Swap MetaMask V1. Então, Swap foi confirmado, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui se já aparece aqui na minha conta. O meu token USDC eu vou ter que adicionar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vocês podem ver que não está aparecendo aqui, ó. Descontou o meu saldo, mas não está aparecendo. Bruno, como é que a gente faz para aparecer nesse caso aí? Seguinte, a gente vai vir aqui, ó. No CoinMarketCap, certo? Esse site está na descrição aqui. Só você clicar no CoinMarketCap. E aqui no CoinMarketCap tem uma barra aqui de pesquisar, ó. A gente vai pesquisar aqui pela moeda USDC. USDC é essa aqui, ó. USD Coin. Clicamos nessa criptomoeda. Fechou? Aí a gente vai cair aqui nesse site. Cair nesse site, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Em More. Está vendo aqui, ó. Essa opção aqui, ó. A gente vai clicar aqui. Fechou? A gente vai clicar aqui nessa opção. E vai procurar aqui, ó. Por... Por Arbitrum, certo? Arbitrum. Aqui, ó. Arbitrum. A gente achou Arbitrum aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em copiar endereço. Copiou endereço. A gente vai vir aqui na rede da Metamask novamente. Fechou? Estamos aqui na rede da Metamask. Vamos clicar aqui em Importar Tokens. Não está vendo o seu token? Importar token. Vamos colar o endereço que a gente copiou. Aí vai aparecer aqui, ó. USDC. Adicionar token personalizado. Daí aqui, ó. Vai aparecer o nosso saldo, ó. 7 dólares e 24. Importar token. Pronto. Aí, ó. Aqui aparece aqui o nosso saldo em USDT agora. Agora, qual é o próximo passo? A gente volta aqui para a Metamask. Vamos aqui em Swap novamente. Certo? E agora a gente vai converter o nosso saldo de USDC máximo para ETH de novo. Certo? Aquele USDC que a gente comprou para fazer uma interação, a gente vai converter para Ethereum de novo. Então, vamos clicar aqui para poder converter. Fechou? Vamos aceitar aqui. Aprovar. Vamos ver aqui agora aqui. Vamos aprovar. Máxima. Aqui a gente coloca o máximo seguinte. Vamos pagar 14 centavos de taxa. Transação submetida. Transação aprovada. Aqui foi certinho. Foi bonitinho. Tananã. Tananã. Fechou. A transação, ela foi aqui bem sucedida. Certo? Ela foi aqui bem sucedida. Opa. Deixa eu rejeitar. Agora sim a transação vai acontecer, na verdade. Agora a gente vai confirmar aqui. Confirmou. A gente clicou lá. Confirmou. Pronto. Aqui a transação. Agora sim a transação aconteceu. A gente vai clicar aqui em visualizar transação. Fechou? Clicamos em visualizar transação. A gente fecha aqui essa página. A gente vai dar uma olhada aqui nas nossas transações. Ver mais uma transação acontecendo dentro da rede Metamask. Aqui. Swap Metamask V1. Essa aqui não conta. Swap Metamask V1. Ou seja, já fizemos duas interações utilizando aqui a rede da Metamask. Certo? Uma interação. Duas interações. Certo? A gente pode clicar aqui no lançamento da Metamask, galera. A gente vai ver aqui como é que está o nosso saldo. Aí o nosso saldo zerou aqui o SDC. Voltou tudo para a ITH. Vocês perceberam que quando eu comecei o vídeo eu estava com 20 dólares. Agora eu estou com 19 dólares e 25. Ou seja, eu gastei 75 centavos de dólar até o momento. Tem que dar menos de 5 reais para poder fazer o passo a passo até aqui. Após isso, galera, para onde a gente vai ter que ir? A gente vai ter que fazer uma bridge agora. O que é uma bridge, galera? Uma bridge é uma ponte. Certo? Mandar dinheiro de uma rede para outra utilizando a ponte da Metamask. Mas antes disso, galera, a gente vai fazer aqui outro passo. Certo, galera? Antes disso, a gente vai fazer aqui outro passo. Qual outro passo a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Instake. Calma aí. Acho que na rede da Arbitron talvez não dê. Mas vamos tentar aqui para ver. Talvez não dê. A gente vai vir aqui, ó. Na opção aqui, stake. Certo? Em stake, a gente vai clicar aqui, ó. Stake. Fechou? A gente vai estar aqui em 1.51. Zero. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada. Não. Acho que aqui não. Deixa eu ver. 2.2. Não. Arbitron. Eu não tenho esses 27 dólares. Stake de TH. Está na mainante do... Está na mainante do Ethereum. Beleza, então. Então, galera. Antes de vir aqui, ó. Depois a gente faz esse passo aqui. Vamos fazer primeiro o outro passo aqui. Fechou? Qual é o outro passo? Depois do swap é vir para a bridge. Certo, galera? Veio aqui em bridge. A gente vai aqui ter algumas opções aqui, ó. De transferir, por exemplo, esse saldo aqui da nossa rede Arbitron para rede do Ethereum. Certo? Para a gente poder fazer o último passo que seria a stake. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui. Se não estiver aqui na de vocês aqui Arbitron, nesse primeiro campo aqui, você seleciona Arbitron e aqui você seleciona aqui ETH. Primeiro campo Arbitron, segundo ETH. Aqui embaixo aqui é o token que você vai mandar. No nosso caso aqui a gente vai mandar o ETH da rede Arbitron, certo? Para a rede Ethereum, certo? E quanto que a gente vai mandar? A gente vai mandar todo o saldo de ETH que a gente tiver aí, 0.01, 0.01, certo? Vamos lá, vamos mandar aqui 0.01. Espera carregar aqui um pouquinho. Está fazendo um cálculo aqui para mostrar quanto ETH eu vou receber, mandando da rede Arbitron para a rede do Ethereum. Fechou? Espera aqui um pouquinho aqui fazer aí esse carregamento aqui de informação, beleza? Terminando o carregamento, a gente vai clicar aqui para continuar e vai mandar o dinheiro aqui que a gente tem aqui na rede da Arbitron para a rede do Ethereum, beleza? Só aguardar um pouquinho. Aí, ó. Apareceu aqui, HopiBridge. Transação pode ser que demore aqui 2 minutos, certo? E aqui, galera, é onde eu vou perder um pouco de taxa, porque perceba, eu vou mandar 0.01 ETH e vou receber 9.78 ETH por conta das taxas que eu vou ter que pagar, certo? Então, é aqui a parte onde vai sair o maior custo de toda essa brincadeira que a gente está fazendo. Vamos clicar aqui em Submite Transação. Clicamos aqui para submeter a transação. Vai abrir aqui para a gente poder autorizar na Metamask aqui esse processo, certo? Vamos confirmar. Transação falida. Não foi. Vamos tentar de novo, galera. Transação não deu. É bom, ó. De fazer ao vivo é isso aí, ó. Se dá erro, a gente vê na hora. Confirma. Não foi. Beleza. Como não está indo, galera, eu vou tentar baixar o meu saldo aqui de ETH que eu vou transferir. Vou tentar transferir aqui, ó. 0.05, 0.06 ETH aqui da minha conta aqui da rede Arbitrum para a rede Ethereum. Então, antes eu estava fazendo 0.01, agora é 0.006, certo? Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu vou estar mandando 10 dólares. Vou estar recebendo 2 dólares lá na conta do ETH caso a transação dê certa. Transação submetida. Transação confirmada. Já mandei aqui, então, o dinheiro de uma rede para outra. Aqui, galera, desse lado aqui, ó. Esse campo aqui é uma estimativa de quanto tempo, mais ou menos, vai demorar para esse processo se concretizar, certo? Por exemplo, galera, as reads, elas costumam demorar um pouquinho. Por quê? Porque eu estou tirando o dinheiro de uma rede e mandando para outra rede, certo? Nesse caso aqui, está aparecendo aqui, ó, que pode demorar aqui 4 minutos e 54 segundos para essa transação se concretizar, certo? Aqui está aparecendo aqui que já foi, ó, 38 segundos, o tempo vai subindo, certo? E esse tempo aqui é um tempo relativamente pequeno comparado a outras reads que eu já fiz, que eu já fiz, certo? Um exemplo para vocês é que dias atrás aí, eu não vou cortar o vídeo, tá, galera? Ah, vamos cortar o vídeo, esperar a bridge finalizar e eu já volto. Não vou fazer isso, vou deixar aqui rolando, certo? Até a bridge finalizar, enquanto isso eu vou conversando aqui com vocês, passando informações, certo? Um exemplo aqui para vocês, galera, é que de bridges que demoram às vezes, tempos atrás aí, um pouquinho antes de acontecer o airdrop na rede da Arbitrum, eu fui fazer uma bridge, fui mandar dinheiro da rede da Arbitrum, certo? Eu fui mandar, acho que uns 4 mil reais, mais ou menos, da rede da Arbitrum para a rede do ETH. E eu, tipo, como eu estava fazendo processos de interação com a rede da Arbitrum para poder ganhar o airdrop, eu falei, vou utilizar a bridge da Arbitrum. Eu peguei um momento em que a bridge estava congestionada. A minha transação, galera, demorou 7 dias para ser concluída. Eu fiquei 7 dias com o meu dinheiro na ponte para passar da rede Arbitrum para a rede do ETH, mas depois foi concluído e caiu tudo certinho. Percebam que a minha transação foi concluída. Demorou aí menos de 1 minuto e 30 segundos para a transação ser concluída, certo, galera? Muito interessante, a ponte aqui deles foi muito rápida, certo? Diferente de outros lugares, acho que essa aqui foi a ponte mais rápida que eu já vi acontecendo, viu, galera? Dentro do mundo cripto. Agora vamos abrir aqui a nossa carteira aqui, ó. Nossa carteira aqui na MetaMask. Carteira aberta. Vocês percebam que meu saldo já diminuiu para 7 dólares e 89, certo? E vamos ver quanto dinheiro caiu lá na rede do Ethereum. Lembrando que eu estava com 50 dólares na rede ETH. Vamos ver agora quanto de saldo eu tenho lá? 53, ou seja, caiu aqui 3 dólares e pouquinho na rede do ETH. Boa parte do dinheiro que eu transferi foi comido em taxas. Se a gente parar para observar, galera, não vale muito a pena utilizar essa bridge da MetaMask, certo? Mesmo ela sendo bem rápida. Porém, a gente está utilizando aqui nesse passo a passo para poder se tornar elegível para um futuro airdrop dentro da MetaMask, certo? Após fazer a bridge, o swap, o último passo aqui é fazer a stake, certo? E aí, como é que a gente faz a stake? A gente vai clicar aqui no campo de stake, certo? Vai abrir para a gente aqui duas opções aqui. Lidl Stake TH e Rocket Pool Stake, certo? Vamos ver aqui, ó. Aqui está com a capacidade máxima. Deixa eu clicar aqui em stake aqui do máximo. Beleza. Vamos fazer aqui o stake da Lidl ETH mesmo, certo, galera? Aqui está mostrando que o máximo que dá para mim colocar aqui é 0.153. Mas eu vou colocar aqui 0.005. Vou colocar aqui, ó, 9 dólares e 12 aqui na minha stake apenas, certo? Vamos aqui, ó. Aqui está... 0.41. Acho que isso aqui é de taxa. Vamos clicar aqui em review. Aqui está o dinheiro que vai aqui, ó. Olha o gás, galera. Olha o gás para fazer essa transação. Então, 20 dólares de gás, mano. 20 dólares de taxa que eu vou pagar para poder colocar a parada no stake e poder ficar válido para, quem sabe, um possível airdrop da MetaMask, certo? Caro para caramba essa taxa aqui, mas eu irei fazer, galera. Vou pagar 100 reais para fazer isso aqui. Confirma. Caso vocês queiram, tá, galera? Uma dica aí para vocês. Caso vocês queiram esperar o período da madrugada para poder fazer essa transação aqui, eu recomendo, tá, galera? Porque é o seguinte. Durante a noite, fica mais barato. Durante a noite, galera, essa taxa aqui, ela fica mais barata, tá? Durante a madrugada. Eu estou fazendo aqui durante a tarde. Acaba ficando aqui um pouco mais cara. Mas durante a noite, ela fica mais barata. Pelo que eu estou vendo aqui, a taxa, na verdade, ela é de 11 dólares e 91. Diminuiu um pouquinho. Esses 20 dólares e 29 é o valor completo. Os 11 dólares e 91 mais os 9 dólares e 12 que eu estou mandando. Então, menos mal, a taxa aqui ficou de apenas 11 dólares, mesmo assim, é uma taxa abusiva. Vamos clicar aqui em confirmar. Transação submetida. Transação aqui em progresso. Transação foi submetida. Vamos aguardar aqui a transação concretizar. Transação confirmada, certo? Aí, ó. Coloquei aqui um pouco de ETH aqui na stake da Lido Finance, certo, galera? Aqui, ó. Meu ETH aqui em stake. Fechou? Tá aí meu ETH aqui em stake. Beleza, galera? Agora é deixar aí, vou deixar aí esse ETH aí. Não vou pegar de volta. Vamos ver quanto sobrou aqui na minha carteira da MetaMask. Estava com 53 dólares. Deve ter sobrado uns 36. Ah, 33. 36 dólares. Então, tá bom, ó. 9 dólares veio pra cá. Certo? Se a gente somar aqui no final, galera. No final, ó. Acabei pagando aí de taxa. 8, 4, 7. Acabei pagando 7 dólares de taxa pra colocar em stake. No final, acabou sendo mais barato do que a gente esperava, beleza? Porque esse dinheiro aqui eu vou poder pegar depois de volta, caso eu queira. Então, aqui, ó. Fiz todo o processo de interação com a MetaMask pra poder ficar elegível pra um possível airdrop, certo? Lembrando, tá, galera, um ponto importante que o pessoal comenta muito que pode acontecer em um possível airdrop da MetaMask, que é o seguinte. Quanto mais interação e movimentação você fizer na rede, mais tokens você receberia, certo? Geralmente costuma ser assim nos airdrops mesmo. Então, por exemplo, eu, Bruno, utilizo a MetaMask desde 2021, entendeu? Eu já movimentei muito dinheiro aqui dentro da MetaMask. Muito, muito dinheiro. Então, caso venha a acontecer um possível airdrop, provavelmente eu vou receber uma boa quantia de dinheiro, certo? Uma boa quantia de dinheiro não, uma boa quantia de tokens por já usar a MetaMask há muito tempo, já ter movimentado aqui uma quantia de dinheiro muito interessante, certo? E por já ter feito aqui todos os processos de interação que pode se fazer dentro da MetaMask, certo? Eu creio também, tá, galera, que, por exemplo, você apenas tendo utilizado a rede da MetaMask para movimentações, certo? Não necessariamente ter feito tudo isso aqui que eu fiz, você tendo usado a rede da MetaMask apenas, ah, vou movimentar dinheiro para a MetaMask, vou comprar, vou vender, vou fazer isso, fazer aquilo, vou mandar dinheiro daqui para lá e coisa do tipo e tal, já vai ser válido também para poder receber um possível airdrop. Mas eu creio que quem fez todo esse passo a passo aqui recebe um airdrop mais generoso por ter utilizado todas as fontes aqui, todas as ferramentas possíveis da MetaMask, fechou? Então é isso aí, família, gostou desse passo a passo, gostou dessa aula, foi um pouquinho salgado de taxa, mas faz parte nos processos de interação para possíveis airdrop, fechou? Então gostou? Esmaga o like, manda para os amigos, compartilha nos grupos de Telegram, de WhatsApp que você tem, beleza? Se inscreve no canal, se não foram inscritos, fideliza no like e aproveita os próximos vídeos de airdrop que a gente vai ter, fechou? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.